Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte em Moeda. Galera, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente dos clientes e dos meus inscritos também. Se joia de moeda antiga vale a pena? Se presta, né? A pessoa pergunta muito se joia de moeda antiga fica preta. Eu vou responder essa pergunta nesse vídeo e vou dar uma solução também. Vou fazer o polimento, a limpeza correta, sem estar ranha na peça. Então galera, essa corrente é de um cliente, né? Este é um cliente bem antigo, um cliente fiel, só que quando ela fica assim bem suja, bem fosca, ele não consegue pulir e traz para mim dar um jeito, né? Repara aí como que está. Realmente, tem algumas manchas, mas eu posso dizer que isso é o normal da moeda antiga. Vocês estão vendo aí como que está, né? Vou pegar ela toda aqui para vocês verem. Ela está fosca, meio sem vida, né? Ela está sem brilho, mas continua amarela, por quê? O metal da moeda antiga é um bronze de cor amarela. Você entendeu? O que a gente pode fazer aqui? Primeiro passo, gente, primeira forma. Não se desespere, não vai logo mexendo com o bombril, por quê? O bombril você vai arranhar a sua peça toda e vai ficar muito difícil de você dar brilho nela. Aqui ele fez certinho, né? Como ele não dá conta de limpar, ele trouxe para o profissional, foi eu que fiz a peça, né? Ele trouxe para mim polir, por quê? Eu falei com ele uma vez, ele passou o bombril. O bombril arranhou a peça toda, eu precisei fazer um polimento assim de primeira mesmo. Tive que lixar a peça novamente, desamassar alguns elos, né? Mas como ele já está ciente, ele trouxe para mim fazer o polimento. Repara aí, né? Como que está, ó, a situação. Isso aqui é sujeira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar a peça, tirar todo o resíduo de sujeira dela, ok? O que que eu vou utilizar? Gente, ó, não repara, não quero mostrar a marca, né? Mas está bem velho, ó. Esse aqui é o limpo alumínio que eu uso na minha pia, para limpar a panela de alumínio, né? A gente vai vir aqui com o limpo alumínio, vai colocar um pouco e a gente vai esfregar. Não precisa ser com muita força, entendeu? Deixa eu fazer um pouco de espuma. Lembrando que esse aqui não é o polimento, esse aqui vai ser só a limpeza da peça. A gente vai tirar toda a sujeira, toda a incrustação que tiver na peça. Sujeira, né? Sabonete, suor, resíduos ácidos, tudo que tiver na peça aqui a gente vai tirar. A gente vai enxar agora na água limpa, né? Por aqui já dá para ver que clareou um pouco mais, ó. Já está bem mais clarinha, mas ainda está sem brilho. Aí, ó, como ficou. Aqui também já clareou bastante, tirou bastante sujeira. Ainda tem um pouquinho de sujeira lá no canto, mas a limpeza básica eu já fiz. A peça já está limpa. Se eu ficar esfregando uma na outra, ela vai dar brilho porque vai arranhar a peça toda e ela vai ficar parecendo que está polida. Mas, ao contrário, ela vai estar toda arranhada porque a gente ficou esfregando uma peça na outra, né? Se você usar bombril, ela vai dar uma aparência que está brilhando porque a peça está toda arranhada. Tem vários micro-ranhões. Agora que o certo, gente, para fazer um polimento de primeira, você consegue fazer na sua casa, você vai pegar aí um pedaço de flanela velho, né? E a gente vai passar, como eu sempre uso aqui, né? Massa de polir. Essa aqui é número 2. Mas pode ser número 1 também. Não faz muita diferença, não. A gente vai passar uma quantidade bacana, né? Lembrando que isso aqui não é só uma limpeza. Esse aqui é um polimento completo. A gente vai passar. Não precisa ter miséria, né? Pode passar bem na peça. Agora a gente vai vir com a flanela e vai esfregar um pouco. Então, gente, só uma hora aí que não adianta querer fazer as coisas muito rápido que não vai dar certo, não. Entendeu? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada pontinha do elo e pulindo cada pontinha primeiro. Por quê? Depois eu vou pulir a peça por inteiro. A gente vai fazendo aqui, né? As cabeças, né? Onde os elos se encontram. A gente vai esfregar um pouquinho para tirar a oxidação toda. Esse produto é um produto muito bom. Vocês vão se surpreender aí com o resultado do polimento. É um pouquinho demorado, mas não chega a gastar 10 minutos, gente, esse polimento. Para você que quer curtir aí o final de semana, eu acho que vale super a pena separar um pouquinho e fazer o polimento da peça, né? Por completo. Peça de moeda antiga, gente, não tem jeito. Ela vai perder o brilho, vai escurecer um pouquinho, sim. Quem falar que não escurece aí, pode ter certeza que está te vendendo um produto aí, ou folheado, ou com verniz. Porque se perder o folheado e o verniz, não tem muito o que fazer, porque ninguém gosta de pegar para estar fazendo o folheado de novo, estar fazendo o verniz de novo. Conversando com vocês aqui, eu já fiz boa parte, já seria o tamanho de uma pulseira. Eu vou fazer aqui nela toda e vou voltar com ela só passando as cabeças totalmente, tá? Vou adiantar aqui um pouquinho. Aí, galera, ó. Passei elo por elo, né? Tirando aí a oxidação. A peça ainda está um pouquinho suja de massa de polir, né? Mas veja aí que o brilho já começou a voltar e a peça ainda não está pronta. Ainda falta uma etapa muito importante. Esse aqui seria o segundo passo. O primeiro passo, a gente vai limpar a peça com algum produto ácido, né? Por exemplo, limpa alumina é ácido. O vinagre com sabão também serve para limpar. Vai tirar um pouco da oxidação. Amassa a corrida com a flanela. A flanela mais usada, né? Para tirar a oxidação. Agora, com a flanela, gente, limpinha, não precisa ser grande assim, não. Pode ser só um pedaço. A gente vai vir dando brilho, tirando o restante da massa de polir e a peça vai começar a esquentar. Quando a peça começar a esquentar, sinal que a cera está derretendo. Sinal que a cera está derretendo e o brilho vai pegar melhor. Se você conseguir colocar num preguinho assim, ó. E esticar a peça. Um minutinho que eu vou ali na oficina e vou mostrar para vocês a forma correta. Porque aqui eu estou na mesa, né? Eu não vou furar a minha mesa. Mas eu vou ali na oficina e vou mostrar para vocês como para dar o brilho. Eu vou pregar um preguinho lá. Vou esticar ela e vou fazer o pulimento. Beleza? Então, galera, eu estava meio sem jeito lá na mesa, né? Mesa de plástico balançando muito. Isso aí é até bom para vocês verem. Que você precisa de uma base fixa, né? Aqui eu preguei um prego. Estiquei ele. Repare que a corrente não está no caimento certo. Por quê? Eu quero que a flanela pegue alguns lugares que ainda não pegou. Eu vou vir com ela aqui, ó. E vou passando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Com a flanela seca. A peça já está limpa, né? E eu passei a massa de polir. Quanto mais rápido eu passar, mais vai esquentar e mais vai ficar polido. A corrente é bem resistente. Pode puxar bastante para ela ficar bem esticada. Não precisa ter medo que ela não vai arrebentar. Uma corrente bem feita, né, gente? Uma corrente bem soldadinha. Aí a gente vai fazendo. Põe aqui no meio, ó. Porque as pontas não pegou direito, né? A gente vai fazendo aqui. E assim a gente vai pulindo a corrente toda. Aqui fica muito mais prático. Muito mais confortável. Para você poder estar polindo aí a sua corrente de moeda antiga. Da forma correta, viu? Sem precisar ficar arranhando a peça. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela bem esticadinha. E vou pôr ela no caimento certo. Ela toda distorcida, né? E vou vir pulindo a parte de cima dela e a parte de baixo. Sem que a parte estiver mais limpa da flanela, ó. Repare aí como que ela está correndo direitinho. Aí cada vez você vai aumentando mais a velocidade. Para o lugar que estiver precisando um pouco mais, né? A gente pode desprender aqui, ó. E pegar mais perto do fecho. Aí você vai controlando aonde precisa mais de polimento. Normalmente é bom dar um capricho bom no fecho. Porque o fecho fica atrás do pescoço. E é um lugar onde pega muito suor, né? Sempre o fecho vai ficar bem sem polir mesmo. Como eu sempre falo, né? Desde o acabamento ao polimento. A diferença é o capricho da pessoa que está fazendo. Quanto mais você caprichar, melhor vai ficar. E não adianta fazer esse processo se a pessoa já tiver passado bombril na peça. Se a pessoa já tiver passado bombril na peça, vai ter que ser polida no motor. Vai ter que ser lixada. Porque a peça já vai estar toda arranhada. E aí, gente, ó. O tipo de corrente que eu uso, né? Eu não sei se ela não tiver assim, não. É fácil. Dez minutos aí. O polimento está pronto. Aqui agora é só lavar com sabão. Então, vou fazer a demonstração para vocês lá e finalizar o vídeo. Agradeço vocês aí que estão assistindo nossos vídeos, né? Deixe a sua inscrição e o seu like. É muito importante porque este tipo de vídeo é vídeo que inscrito me pede. Vídeo que meus clientes me pedem, né? Eu dou muito valor aos meus inscritos e aos meus clientes. Então, se você tiver alguma dúvida, algum tipo de vídeo, né? Deixe aí nos comentários que vai ser muito grato. Valeu e muito obrigado.